luísa sonza recentemente abriu o coração e expus chico moedas em sua carta aberta escrita após o término mas traição infelizmente não é novidade no mundo dos famosos vamos relembrar alguns casos marcantes em 2020 maíra card revelou no instagram que tinha sido traída sixteen vezes por artura aguiar incluindo durante o período pós-parto ela também mencionou ter vivido em um relacionamento abusivo o casal se separou mas depois se reconciliou no entanto após a participação de artur no big brother brasil maíra anunciou uma segunda separação devido a mais traições por parte dele eles têm uma filha chamada sofia o jogador daniel alves enfrenta acusações de estupro relacionadas a uma festa de réveillon em barcelona a vítima alega que ele a agrediu sexualmente com detalhes incluindo toques inapropriados antes de um suposto estupro no banheiro daniel alves nega as acusações afirmando que a relação foi consensual o caso está sob investigação e como resultado da exposição sua esposa joana sanz anunciou a separação rodrigo santoro e luana piovani namoraram de 1997 a 2000 e eram um casal famoso na mídia o relacionamento acabou quando luana piovani foi flagrada publicamente traindo santoro com o empresário cristiano rangel em uma foto que estampou a capa da revista contigo anos depois em 2017 luana piovani expressou sua culpa pela traição explicando que não conseguia manter duas vidas e optou por encerrar o relacionamento após a traição em vez de tentar viver uma vida dupla gabi brant foi traída várias vezes por saulo pôncio e depois que essas exposições se tornaram virais na internet ela anunciou o fim do casamento em janeiro do ano passado o cantor foi flagrado em hotéis com outras mulheres o que gerou grande repercussão saulo admitiu que não foi um bom marido ou pai e decidiu deixar sua carreira musical para se dedicar à vida religiosa o ex-casal tem três filhos juntos davi henry e benny sendo que benny nasceu após a separação em 2019 poliana rocha desabafou sobre as traições de leonardo revelando que passou por momentos de decepção traição e felicidade ao celebrar 23 anos de união dois anos depois ela mencionou novamente o assunto afirmando que perdoou as traições do marido poliana destacou que essa foi uma decisão pessoal e que hoje tem sua família unida como sempre quis ela não se arrepende do perdão e não se sente diminuída por tê-lo concedido meses após sair da casa do big brother brasil 22 vi tube anunciou o término de seu relacionamento de três anos com bruno magre devido a uma traição ela descobriu a traição logo após deixar o bbb quando recebeu um vídeo que a mostrou a situação vi tube foi sincera com bruno conversou com ele sobre o ocorrido e ele assumiu a traição explicando os detalhes eles tentaram continuar juntos por alguns meses mas vi tube mesmo perdoando tanto a si mesma quanto a ele não conseguiu superar completamente a situação e escolheu encerrar o relacionamento larissa manuela e joão guilherme namoraram durante a adolescência e recentemente joão guilherme admitiu que a traiu quando tinha 14 anos de idade ele confessou o erro em um podcast mencionando que eles agora são amigos e que não sabe se a traição foi a razão do término deles atualmente larissa manuela está noiva de andré luiz frambac enquanto joão guilherme está solteiro em meados de 2021 um áudio de uma traição envolvendo o cantor nego do borel foi divulgado onde ele teria se relacionado com a influenciadora lisa barcelos enquanto namorava duda reis posteriormente duda reis acusou o cantor de estupro de vulnerável ameaça injúria lesão corporal violência doméstica e transmissão de hpv infecção sexualmente transmissível duda também revelou que enfrentou problemas de saúde mental incluindo depressão síndrome do pânico bulimia e anorexia ao final do relacionamento de dois anos com o nego do borel atualmente ela está noiva de dununes shaquira desconfiou da infidelidade de gerard piquet ao perceber que sua geleia favorita havia sido consumida em casa contratou um detetive que confirmou seu envolvimento com clara chiamarty após a divulgação da traição shaquira lançou uma música onde faz referência à troca do casamento por um relacionamento com clara o casal se separou e piquet foi visto dirigindo um carro mencionado na música em 2012 a atriz christian stewart que namorava e morava junto com robert pattinson foi fotografada a os beijos com o diretor rupert sanders que era casado com liberty ross a traição foi exposta pela revista us weekly e o fotógrafo responsável pelo flagra descreveu que eles estavam se beijando intensamente com christian stewart parecendo estar totalmente entregue ao momento enquanto rupert sanders estava mais cauteloso a situação causou um grande escândalo na época no ano passado avril lavinha anunciou seu noivado com o músico mod sun nas redes sociais entretanto em fevereiro deste ano ela foi flagrada em situações íntimas com o rapper tiga ex de kylie jenner os paparazzi capturaram esses momentos resultando no término do noivado de avril com o mod sun e no início de um romance com o tiga recentemente a imprensa internacional noticiou o fim desse relacionamento com o rapper chloe kardashian enfrentou várias traições de tristan thompson seu ex-namorado a primeira ocorreu em 2017 quando ele foi flagrado beijando outra mulher enquanto chloe estava prestes a dar à luz a primeira filha deles true thompson apesar disso chloe perdoou a traição dois anos depois ocorreu outra traição quando tristan beijou a melhor amiga da irmã de kylie jenner jordan woods o que resultou em um escândalo e no pedido de divórcio de chloe apesar das traições anteriores chloe deu uma terceira chance a tristan e esperou um segundo filho com ele por meio de barriga de aluguel no entanto após o nascimento do bebê ela descobriu que ele tinha engravidado outra mulher a personal trainer marilee nichols o que levou ao fim definitivo do relacionamento durante muitos anos havia especulações sobre a possibilidade de jay-z ter traído beijonc a confirmação veio quando beijonc lançou o álbum lemonade que continha referências a infidelidades e indiretas claras sobre casos extraconjugais do rapper posteriormente jay-z admitiu a traição em uma entrevista a t magazine descrevendo como ele havia desligado suas emoções e desconectado emocionalmente resultando em infidelidade em seu relacionamento com beijonc em 2005 enquanto ainda estava com sienna miller o ator jude law se envolveu com a babá dos filhos que ele tem com sua ex-mulher sadie frost quando sienna descobriu a traição ficou tão abalada que afirmou ter perdido a memória por semanas na época ela estava atuando em uma peça de teatro e enfrentou o desgosto público sabendo que o caso era de conhecimento do público sienna descreveu esse período como um dos mais desafiadores de sua vida tendo que enfrentar a situação em frente a uma plateia de 800 pessoas todas as noites enquanto os paparazzi a perseguiram incansavelmente em londres quando arnold schwarzenegger deixou o cargo de governador da califórnia em 2011 ele revelou a sua então esposa maria shriver que havia tido um filho com mildred baena uma funcionária da casa dez anos antes após a revelação eles se separaram imediatamente schwarzenegger pediu desculpas por suas ações e expressou remorso pelos sentimentos de raiva e decepção causados a os amigos e familiares o divórcio entre arnold schwarzenegger e maria shriver foi finalizado tem anos após a separação o que é isso? o que é isso? o que é isso? Obrigado.